Oi gente linda, são nove e meia da noite, meu dia acabou definitivamente, os meninos já estão na cama e essa é uma tentativa de fazer um VEDA, então VEDA significa Vlog Every Day in April, que é vlog todos os dias de abril, então eu entrei no desafio, vou tentar fazer um VEDA, tentar fazer um vlog todos os dias no mês de abril, então ver se a gente consegue, será que a gente consegue fazer um vlog todos os dias e colocar aqui pra vocês verem, espero que vocês gostem. Tô aprendendo ainda a mexer com esses mecanismos e aprendendo a mexer com as coisas, mas eu acho que pode ficar bem legal. Então hoje os meninos estavam atacados, eu pela voz era perceber que eu tô um pouco rouca, a minha voz tá super sexy, mas acho que dá pra vocês me ouvirem um pouco. O dia hoje foi bem pesado, os meninos, o Lucas tava com gripe e com otite nos dois ouvidos, a gente foi no pediatra e ele tava com otite nos dois ouvidos e tá tomando antibiótico e eu odeio dar antibiótico pros meninos, mas a febre não baixava, então a gente teve que apelar. Pra vocês terem uma ideia do nível que eles estavam hoje de energia no final do dia, eu vou colocar agora pra vocês um videozinho que eu fiz dos dois brincando com um andador de girafa, que teoricamente era pra ser um andador de um ano até um ano e meio. Os meninos estão com dois anos e meio, ainda usam o andador. Então percebe-se que o negócio ali é um caso de paixão antiga dos dois. Não vai, não vai, não vai, não vai. 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 Porra, porra, porra. Não vai, não vai, não vai, não vai. Vai, porra, porra, porra. Não vai. O que é isso? O que é isso? Vocês viram a bagunça que estava nessa casa hoje, né? Agora vocês imaginam o que vai acontecer nessa casa quando a gente tiver três bacuris. Contei. Mas não conta pra ninguém. Meu marido tá lá na sala e ele não tá sabendo ainda. Eu fiz o teste hoje e nós temos bacurizinhos ou bacurizinha. Bacurizinhos não. Um. Só um, gente. Só um bacurizinho. Ou bacurizinha chegando. Então, eu vou falar mais sobre isso amanhã, no próximo vlog. Mas fica avisado que a família bacuri tá aumentando. Primeiro de abril! Galera, sério? Vocês acreditaram nisso? Não tem bacurizinho, nem bacurizinha, nem bacurizinhos chegando agora. Eu não dou conta, nem dos dois direito. Que dirá mais um. Não, não, não. Não tá na hora. Não tem. É primeiro de abril. Vocês caem o novo vlog. Primeiro de abril. Não tem bacurizinho chegando. Mas, se vocês gostaram, clica, dá um like pra gente, assina o canal, compartilha. E me deixa saber que eu tô fazendo alguma coisa legal, que vale a pena e ajuda a divulgar. Falou? Então, tá bom. Boa noite pra vocês. Eu espero que amanhã minha voz seja um pouquinho melhor. Que eu tenha um pouquinho mais de força pra falar com vocês amanhã no vlog. Beijo e até a próxima.